Um grupo de idosos realizou os festejos sobre trilhos aqui na capital. Os forrozeiros da terceira idade animaram as viagens de trem com muito forró pé de serra. Cerca de 150 idosos participaram no passeio que já faz parte da programação de João Pessoa. Não faltou arrasta-pé por lá hoje. O Tambão Notícias vai ficando por aqui.